Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, estamos em presença de uma proposta sem qualquer sentido. Dizia mais, contraproducente àquilo que se quer. Nós temos identificado como um dos problemas do ordenamento florestal e agrícola é a falta de dimensão da propriedade. Temos um problema identificado que é o minifúndio. Ora, estamos a querer taxar discriminadamente prédios superiores a 50 hectares. Isto é um desincentivo ao emparcelamento, isto é um desincentivo ao ordenamento florestal, isto é contraproducente de tudo aquilo que se quer realizar na floresta portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.